Na noite de sábado a casa caiu para este casal, que vinha praticando assaltos pela cidade. A Deilton de Souza da Silva pilotava a moto, enquanto sua comparsa tentava praticar os crimes. Uma das vítimas, que foi abordada no Jardim São Mambaia, falou com a nossa equipe de reportagem, mas sem ser identificada. Bom, eles chegam sempre de repente, né? Quando chegou com a moto do meu lado, e ela já falando pra mim não reage, passa a bolsa, não reage. E no momento eu achei até que fosse uma brincadeira de algum colega. Quando eu percebi realmente que era um assalto, eu bati na mão dela quando ela foi pegar minha bolsa. E ela já desceu da moto e deu uma coronhada no meu olho. Que bairros moram? Por seguro. Quantos anos tem? Estou. Você portava arma? É? Que arma, que arma? Não sei. Que cidade você é, irmão? Paraíba. Quanto tempo você estava aqui assaltando já? Eu não assalto, senhor. Estou aqui, eu trabalho. Trabalha? Trabalho. É? Você pilotava a moto? Na hora da abordagem, sim, senhor. Esse casal já há quase um mês aí, estamos praticando esses assaltos aí, né? Sempre nesse horário aí, entre as oito e nove e meia. Pegavam as vítimas deles, sempre desembarcavam aí de ônibus. Tinha esse perfil aí já, aí as motocicletas estavam em patrulhamento lá na área do Parque São João e se depararam com esses dois suspeitos aí, né? Durante a abordagem foi verificado aí que a moça lá, né? A garupa estava armada com a arma, com um revólver calibre 22 e com todas as características lá repassadas pelas vítimas anteriores aí, que inclusive já estão chegando na delegacia aí para dar andamento no inquérito. A vítima deixa um alerta às pessoas, para que não passem pela mesma situação. Tomar muito cuidado com a bolsa, né? Não deixar muito do lado, sempre mais à frente, segurando bem. E ficar mais atenta com quem passa do seu lado, né? Ver realmente se não são suspeitos e tomar muito cuidado. Porque eles descem, ela desce da moto, quem bateu em mim com a arma foi a mulher. Ela desce já batendo e dando voz de assalto para não reagir. E quer levar tudo. Tudo que tiver na mão, eles levam.